17 anos de Qualilab MS, que história linda! Hoje meu coração está repleto de felicidade de estarmos comemorando essa história de sucesso e você faz parte dessa história. Nossa missão no Qualilab MS é trazer excelência em serviço de saúde, sempre inovando, com qualidade, com tecnologia e nunca esquecendo do lado humanizado, desse carinho, dessa receptividade que é nossa marca registrada. Gostaria de agradecer a toda a comunidade de Barra da Choça por esses 17 anos e que venham muitos e muitos anos. Quando o Matheus abriu a Calilab aqui, aí foi uma vitória para Barra da Choça, porque a gente saía de Barra da Choça, abriu 4, 5 horas da manhã para fazer o exame de conquista. Muito difícil. E aí chegava lá, casa de filho, esperando. Aqui não, a gente chega atendido logo, muito bem atendido, bem humanizado. Para nós, Barra do Choça, foi um privilégio para nós. Nós pagamos o exame e ficamos alegres e satisfeitos porque o atendimento é rápido, não tem o que ele não faz aqui. Se tem algum exame que ele não faz aqui, ele encaminha a gente para o lugar. Mas quase todos os exames aqui, eles fazem aqui. Então, a gente se sente muito privilegiado por isso. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu trabalho aqui na Calilab há quase um ano. Hoje estamos comemorando 17 anos de Palilab MS. Para mim é um prazer imenso trabalhar aqui, atender cada um de vocês. Venha você também fazer parte dessa história. Pessoal, meu nome é Stephanie, trabalho aqui na Calilab MS há dois anos e meio, sou recepcionista. Para mim é um privilégio atender vocês todos os dias. Também fazer parte desses 17 anos do Calilab MS. Eu fiz o atendimento laboratorial e eu acho muito ótimo aqui. Eu vim aqui porque eu vejo qualidades no serviço e eu super indico. Eu gosto muito daqui, meus exames sempre faço aqui. Toda vez que eu vou ao médico eu venho aqui com os exames. E é um crime de muito bom atendimento humanitário. Todo mundo dá onde eu trabalho, faz aqui. Dá onde eu labuto, faz aqui. Olá, pessoal. Hoje são 17 anos de Calilab MS. Uma história desafiadora, cheia de superação, aprendizado, experiência. E tudo isso para trazer o que há de melhor a cada dia para vocês. Porque vocês são a nossa razão de existir. Por isso, nós fazemos tudo para que cada dia nós possamos inovar, trazendo mais tecnologia, confiabilidade, conforto, segurança para todos vocês. E agora, depois de muito aprendizado, de uma caminhada árdua, chegou o momento de expandir para que outras pessoas, assim como a população de Barra do Chossa, também se beneficiem do que a Calilab MS pode oferecer. Por isso, posso avisar a vocês que já estamos presentes em Itanhaçu, Jânio Quadros e Vitória da Conquista e Poções. Aguarda só mais um pouquinho que nós já estamos chegando aí. Então, gente, essa festa é sua, é nossa. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês para fazer parte da nossa história. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto